A CIDADE NO BRASIL Sim, eu sei. Fui eu que vendi. Só que eu não. Por quê? Dinheiro. E muito dinheiro. Cinco gorilas foram mortos por tentarem proteger este bebê. Toma. Pegue-a. Eles foram mortos por caçadores. A população de gorilas agora é a metade do que era há dez anos. O seu problema é a redução dos gorilas. O meu é o aumento da população. Nós estamos em lados opostos do mesmo problema. Posso pegar essa água? Claro. Esse tipo de dinheiro fornece às pessoas comida, roupas, sapatos, remédios... Necessidades. Quer comparar prioridades, senhorita Fossei? Não, não quero. Supostamente o Virungas era um parque protegido. Onde está a proteção? A proteção? O problema é seu. Faça novas leis, aumente impostos. Mas dê os meus gorilas à proteção à que têm direito. Seus gorilas? Pelo que eu sei, senhorita Fossei, é uma visitante com permissão de trabalho renovável anualmente. Acredito que nessa condição não tenho direito de formular a política do meu governo. Tá bom. Tchau, tchau. metà. Tchau, tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau.